Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí Vamos bater um papo sobre escalas de temperatura Aí a primeira pergunta que vem na minha cabeça é O que é temperatura? Temperatura é nada mais, nada menos do que o grau de agitação das moléculas de um corpo Então imagina que você tem lá um sólido, isso aqui são os átomos desse sólido Esses átomos eles não estão parados Eles estão se movendo, eles estão agitados, indo para um lado e para o outro Quanto mais agitados estiverem os átomos de um material Maior vai ser a temperatura desse material Beleza? Mas como que eu meço a temperatura do meu objeto? A gente mede comparando Comparando com o que? A gente precisa de uma escala de temperatura E a primeira escala de temperatura que a gente vai ver É a escala Celsius Que é a escala mais comum, a escala do dia a dia Ela se baseia em dois pontos principais Que a gente vai comparar Esses dois pontos são A temperatura em que o gelo começa a derreter Em que o gelo derrete Que é o ponto de fusão da água E o ponto de ebulição da água Que é o ponto em que a água começa a ferver A gente chama na escala Celsius Esse ponto aqui de fusão De zero graus Celsius E a temperatura de ebulição da água A gente chama de Cem graus Celsius Isso é uma coisa tão comum pra gente Mas tão comum Que ninguém vai ficar surpreso Se eu disser que Quarenta graus Celsius É a temperatura da gente Ir lá pra praia Pegar um bronze E eu disser que Menos de vinte graus Celsius É a temperatura Pra você ficar lá dentro do seu iglu Assistindo seu Netflix Beleza? Mas imagina que eu tenho lá Os átomos do meu material Agitados Porque estão numa temperatura E eu começo a diminuir Essa temperatura Então eu diminuir a temperatura O que vai acontecer? Se temperatura é agitação Menos temperatura Menos agitação Eles vão ficar mais devagar Eles vão agitar um pouco menos Um pouco menos Um pouco menos Só que eu continuo diminuindo a temperatura Vai chegar um momento Em que os átomos vão ficar completamente Parados Sem agitação Se não tem agitação Qual que é a temperatura? É a mínima possível Essa temperatura mínima possível Ela foi medida E ela vale Menos de 283,15 graus E a gente chama isso de Zero absoluto Zero absoluto Menos de 273,15 graus Celsius Porque Não tem como diminuir Mais do que isso Isso é a menor agitação Logo É a menor temperatura Que se pode chegar Se isso é a menor temperatura que se pode chegar, por que a gente não chama isso de zero? E aí que surge a escala Kelvin. A escala Kelvin faz justamente isso. Ela pega o zero absoluto, que é menos de 73,5 graus Celsius, e chama de zero Kelvin. É o nosso zero. Já que nada pode ser menor do que isso, então esse é o zero. E como é que a gente passa de Gauss Celsius para Kelvin? É muito fácil. A temperatura em Kelvin nada mais é do que a temperatura em Celsius mais o valor do zero absoluto, 273 ou 273,15, se você quiser ser bem preciso. Logo, como zero é a menor temperatura, zero Kelvin é a menor temperatura que se pode chegar, essa escala sempre é maior ou igual a zero. É a escala que vai ser escolhida para o sistema internacional de unidades. Então, em física, sempre que você precisar usar a temperatura, você vai escolher usar a temperatura Kelvin. Ela sempre vai ser positiva. E como a relação entre os dois aqui é bem linear, se eu aumentar em 5 graus Celsius a temperatura do meu corpo, eu também vou aumentar em 5 Kelvin a temperatura do meu corpo. Então, qualquer variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. Aumentei 5 graus Celsius quer dizer que eu aumentei 5 Kelvin. Agora, presta atenção no detalhe. Não existe grau Kelvin. Como Kelvin é uma escala absoluta, ou seja, ela tem zero, ela é a escala do sistema internacional, ela não é graduada, não existe grau Kelvin. Então, se eu quiser dizer a temperatura de fusão do gelo, eu digo 273,15 Kelvin e não grau Kelvin. Beleza? E por último e menos importante, escala Fahrenheit. Escala Fahrenheit é uma escala antiga que quase não é mais usada. A gente só aprende ela porque ela ainda é a escala oficial dos Estados Unidos. E grande parte dos livros de engenharia vem dos Estados Unidos. Por isso que a gente aprende. Mas ela é uma escala tão estranha, mas tão estranha, que a temperatura de fusão do gelo é 32 Fahrenheit. Enquanto Celsius é zero e a ebulição é 100, aqui é 32 Fahrenheit e a ebulição é 212 Fahrenheit. Não faz sentido nenhum. E para piorar tudo, não sei se você percebeu, mas enquanto em Celsius vai de 0 a 100, uma diferença de 100, de Fahrenheit vai de 32 a 212. Dá uma diferença de 180. Logo, para complicar nossa vida, qualquer variação em Fahrenheit está para 180, assim como a variação em Celsius está para 100. Complexo, né? Pois é, se a gente simplificar isso aqui, esses denominadores, a gente chega na seguinte relação, que qualquer variação em Fahrenheit está para 9, assim como a variação em Celsius está para 5. E a mesma relação a gente pode fazer com Kelvin. Qualquer variação em Fahrenheit está para 9, assim como em Kelvin está para 5. E como é que eu transformo? Como quando eu estou em 0 graus Celsius, eu estou em 32 Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como a temperatura em Celsius está para 5. Estranho, né? Vamos resolver um exemplo. Imagina que eu quero passar 40 graus Celsius para Fahrenheit. É só lembrar que a temperatura em Fahrenheit menos 32 está para 9, assim como a temperatura em Celsius, 40, está para 5. 40 sobre 5 dá 8. E eu passo 9 para lá multiplicando. Eu vou ter que a temperatura em Fahrenheit vai ser 9 vezes 8, 72. O menos 32 eu passo para lá, mais 32. Então a minha temperatura em Fahrenheit é 104 graus Fahrenheit. Beleza? Talvez não fosse tão estranho assim, né? Em vez de rio 40 graus, a gente dissesse rio 104 Fahrenheit. Mas e se eu tiver uma escala arbitrária? Se eu criar uma escala? Se dá uma louca no seu professor e ele resolve falar assim, criar uma escala. Escala professor. Como é que eu sei a relação disso com o grau Celsius, por exemplo? Vamos dizer que nessa escala professor, a temperatura de fusão do gelo é 20 graus, professor. E a temperatura de ebulição da água é 120 graus, professor. Primeira coisa que você tem que fazer é relacionar isso com a escala que você quer. Então eu estou relacionando com o grau Celsius. Então a fusão do gelo é 0 e a ebulição é 100. E como que eu relaciono os dois? Eu boto num gráfico. Por exemplo, eu botei aqui grau Celsius por grau de professor. Quando eu estou em 0 Celsius, ou seja, aqui em Celsius, eu estou em 20, professor. Quando eu estou em 100 graus Celsius, aqui em 100, eu estou em quanto, professor? 120. Então eu vou botar aqui 120. Então se eu tenho dois pontos, eu formo uma reta. Porque a relação entre escalas sempre é linear. Agora basta eu achar a equação dessa reta para eu resolver isso aqui, para eu achar uma relação entre os dois. Como é que eu acho a equação de uma reta? y é igual a x mais b. No caso, o meu y aqui é a temperatura professor. É igual a ax. No caso, o meu x é a temperatura em Celsius. Mais b. E é só você descobrir quem que é a e quem que é b. Lembra, você pode substituir os dois pontos aqui. Esses dois pontos. E você vai achar um sisteminha, que se resolve quem é a e b. Ou você pode lembrar que b, o coeficiente linear, é onde a reta cruza o eixo y, que no caso aqui é 20. Então meu b é igual a 20. E o a é o coeficiente angular, que é o Δy sobre Δx. A inclinação da reta. O Δy aqui vai de 20 até 120, dá 100. E a Δx é de 0 até 100, também dá 100. 100 sobre 100, dá 1. Então minha relação à temperatura em professor é igual a 1 vezes temperatura em Celsius mais 20. É bem simples, né? Beleza, então. Então lembrando aqui, vamos lembrar de tudo agora. A minha temperatura em Kelvin. Nada mais é do que a temperatura em Celsius mais o valor do zero absoluto, que é 273,15, ou 273, para ser aproximado. Para passar de Fahrenheit para Celsius. Temperatura em Fahrenheit. Menos 32, que é a fusão do gelo, está para 9, assim como a temperatura em Celsius está para 5. E qualquer variação em Celsius está para 5, assim como a variação em Fahrenheit está para 9. E eu também posso dizer que qualquer variação em Fahrenheit está para 9, assim como a variação em Kelvin está para 5. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Bons estudos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí